O plenário João Justino de Oliveira foi palco do primeiro dia de sessões ordinárias. Pelo fato do presidente Marcos Antônio não estar presente, as matérias do dia não foram votadas. Apenas alguns requerimentos foram aprovados, tais como implantação de uma central de abastecimento, o CEASA, em nosso município, construção de uma feira coberta nos conjuntos Rio Claro, Colmeia Parque e Mauro Bento, uma casa de velório junto ao cemitério do assentamento Rio Paraíso, estudos para decretação de estado de emergência no município, em razão da estiagem que afeta a produção agrícola e a pecuária. Todos os requerimentos foram discutidos e aprovados. O vereador Mauro Bento Filho, propositor do Senai aqui em Jatai, falou sobre a chegada dos equipamentos eletrônicos para a instituição. São sete anos já de batalha para consolidar o Senai em Jatai, e agora nós estamos tendo essa grata satisfação de estar recebendo esses equipamentos. São equipamentos diversos, bancadas, tornos, equipamentos da parte administrativa, áreas condicionadas, a parte de montagem da parte administrativa. E assim, há sete anos, desde a época em que nós conhecemos o doutor Paulo Vargas, passamos pela questão de organizarmos a questão da área, aquela área teve uma dificuldade, uma luta danada para conseguirmos que o estado, primeiro que a UFG, que tinha um curso de educação física lá, devolvesse aquela área para o estado. E segundo, depois, o estado, entregar aquela área para o município. Enfim, foram uma série sucessivas diligências ao governo do estado de Goiás para que a gente pudesse conseguir isso aí. E agora o Senai, estando consolidado em Jatai, é bom lembrar que essa parte administrativa será inaugurada agora no dia 31 de maio, e terá aí o final desse primeiro semestre, Sabrina, para poder organizar os cursos que serão iniciados em agosto. Então, para que a comunidade tome conhecimento, estará funcionando a parte administrativa nesse primeiro semestre para que possa organizar os cursos de agosto. E o Senai, que funciona capacitação, qualificação de mão de obra para a indústria, para a construção civil, funciona em parceria com as empresas, com as indústrias. Então, esse é um fator interessante para que as pessoas tomem conhecimento. As indústrias levantam a sua demanda, por exemplo, de mecânico industrial, de eletricista predial, de mecânico de máquinas, de equipamentos, de máquinas de colheitadeiras, de implementos agrícolas. E a pessoa que faz o curso, automaticamente, estando dentro dessa demanda das indústrias, ela tem uma possibilidade de ser inserida no mercado de trabalho, que é o gargalho que nós temos hoje, é de termos aí, mesmo nesse momento de recessão, já está aí, sempre tem alguma vaga de emprego na indústria, sendo disponibilizada para a população, mas não tem, muitas vezes, a mão de obra capacitada. Então, essa é a nossa preocupação, no sentido da capacitação da mão de obra, e a nossa expectativa de que o Senai, chegando e se consolidando, ele estará, com certeza, contribuindo muito, nesse momento de crise, mesmo nesse momento de crise, para o desenvolvimento da nossa cidade. E nas proximidades do aniversário de Jataí, casais que têm interesse em concretizar a sua união, já podem se inscrever no casamento comunitário. Na verdade, são 121, né? Porque Jataí completa esse ano, 121 anos de emancipação política. Bom, é um projeto muito interessante, eu tenho alegria de falar sobre o casamento comunitário, já que é um requerimento da minha autoria, que foi aprovado aqui por todos os vereadores, pela Câmara Municipal. E é um projeto de inclusão social, que visa exatamente dar condições para que 121 famílias possam regularizar a sua situação civil. Nós sabemos que é dever do poder público dar condições para que as pessoas carentes, as pessoas que não conseguem atingir um objetivo, possam conseguir. E o casamento comunitário, o casamento em si, não é diferente. Nós sabemos que é o sonho de toda família que vive junto, né? Do homem e da mulher, que casam-se, né? Que vivem juntos, terem a sua situação regularizada. E, infelizmente, as condições financeiras nem sempre, vamos dizer assim, permitem que essas pessoas regularizem. Nós conhecemos aí famílias que têm vários filhos, né? E não são casadas, não têm aí o seu documento. E eu, como advogado, inclusive, a gente sabe que há situações, inclusive, quando a pessoa passa para outra vida, que ela precisa comprovar, né? Que viveu como casada e, às vezes, tem uma certa dificuldade, precisando aí de testemunhas e tal. Então, nós sabemos que o documento, a certidão de casamento, traz uma segurança para as famílias. Eu acho que isso faz com que as famílias tenham o prazer de dizer que são casadas quando elas dispõem aí de um documento. De forma que esse casamento comunitário é um benefício, eu entendo, que é altamente relevante, né? É uma forma do poder público trazer dignidade, levar dignidade a tantas famílias que querem regularizar e não têm aí a sua situação civil regularizada. Então, a gente agradece muito o prefeito Humberto Machado, a prefeitura de Jatai, por estarem atendendo esse pedido nosso e estarem dando condições através da Secretaria de Promoção e Assistência Social para que 121 famílias, dando continuidade a esse projeto que já houve em outros anos, né? Possa dar, então, condição para que 121 famílias em alusão aos 121 anos que já está aí completo, agora é dia 31 de maio. Então, eu entendo que é um projeto muito importante e nós ficamos felizes e nós temos presenciado aí muitas famílias que estão felizes por estar tendo aí essa oportunidade propiciada pela prefeitura de Jatai para que elas possam regularizar aí a sua situação, poderem regularizar aí através do casamento comunitário. E ainda tem vagas para esses casais que têm interesse? Olha, a prefeitura abriu as inscrições, né? Desde o dia 18 de abril e foi divulgado, né, pela prefeitura que as inscrições para o casamento comunitário vão até o dia 18, aliás, dia 13 de maio, né? Então, eu entendo que as pessoas que ainda não se inscreveram podem ainda fazer, né? Porque a prefeitura está aí pegando as inscrições até o dia 3 de maio próximo e eu acredito que essas famílias terão aí a oportunidade de realizar o tão sonhado casamento através do casamento comunitário que será realizado na nossa cidade aqui de Jataí no próximo, no 10 de junho. Essa data foi marcada pela prefeitura, pela Secretaria de Promoção e Assistência Social para 10 de junho. Então, é uma data que eu entendo que será uma data memorável aí para 121 casais, para 121 famílias da nossa cidade.